E aí meu povo, começando mais um vídeo aqui no meu canal, já deixa aquele seu like, se inscreva no canal e eu vou filmar pra vocês um pouquinho do meu dia, então bora nessa jornada comigo, já estou mil vezes melhor, mas me recuperando ainda, tem alguns exames pra fazer, e é isso, tô bem animado, então bora pra mais um vídeo, e obrigado a todo mundo que tá me apoiando, que tá mandando mensagem positiva, Deus abençoe cada um de vocês, beleza? Então bora pro vídeo. Ontem eu gravei um cover dos pitos, no Insta, com um pedacinho, deu super certo, mas o YouTube tenta colocar o vídeo completo, ó, Bloqueou, então eu vou pôr nesse vídeo um pedacinho do som que eu fiz ontem, eu espero que vocês gostem, bora lá. E aí, curtindo lá o som do que eu fiz no cover, bem legal, né? Agora eu tô aqui tomando um cafezinho. Isso aí. Bom, eu estou aqui no meu quarto, e vou mostrar pra vocês uma cena muito engraçada, com uma fita que eu passei pra DVD quando eu era pequeno, e eu tenho muita fita pra passar, mas essa é bem engraçada, vou mostrar pra vocês agora. Olha lá. Eu e meu primo. Agora minha prima, tá cedo. Eita, tempo bom, hein? E eu tenho muita fita pra passar pra DVD, e uma das fitas que eu queria passar e colocar aqui no canal, na íntegra, é o vídeo do meu aniversário de 14 pra 15 anos, isso, 14 pra 15 anos, que foi a turma toda do SAA, meus amigos, a gente jogou bastante videogame, comiu bastante, e é um registro bem legal pra deixar registrado no canal. E é isso. Bom, chegou aquele minuto da janta, então bora comer. E a berinjela tava boa, hein? Ainda tem? Ainda mais tá boa, ó. Já manda bala. E você deixou numa cor que parece carne de feijoada. É porque eu acho que foi um pouco quente, né? Ficou muito bom. É. Bora jantar. Galera, eu vou falando por aqui, então fico com Deus, e melhorando 100%, eu vou postar bastante conteúdo, bastante projetos novos, vindo por aí, banda nova. E é isso aí, tô muito feliz, obrigado pelas mensagens positivas de amor e carinho, tamo junto, Deus abençoe em cada um de vocês. É isso aí, até o próximo vídeo, galera. Valeu, rock and roll. E aí E aí E aí E aí E aí E aí